Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Naquele tempo o camarada se convertia, ele sabia que a chance dele morrer era muito grande. Pela conversão? Pela conversão. É mesmo? Ou, muitas vezes ele não era morto, mas ele perdia tudo que tinha. Aqui a gente vê mensagens em que o camarada perdeu tudo por causa da fé dele. 60% da população era escrava. Então imagina quantos anos vivem um escravo. É. Não, e quando não era escravo, ele podia perder o que ele tinha. Sim. Confiscavam as suas propriedades. Mas em função da mensagem da ressurreição, porque era muito próximo da ressurreição. Então a maioria conhecia alguém que conheceu alguém que viu Jesus ressuscitado. Só que as pessoas se convertiam, elas estavam prontas pra qualquer coisa, inclusive pra morrer. Hoje, eu vejo que a igreja cristã, principalmente no Brasil, se você considerar as igrejas em território perseguido, janela 1040 e outras regiões mais difíceis. Mas hoje, as pessoas hoje, eu chamo de crentes Nutella. Gente fraca, que por muito pouco acha que tá sendo... Ai, eu tô passando por uma prova. Nada de raiz. Porque, na verdade, ele não recebe a mensagem verdadeira. Não recebe a mensagem de Cristo. Sabe? De tomar sua cruz, de viver pra ele, de... Estou pronto pra qualquer coisa. Hoje, existe uma mensagem muito mais palatável pra atrair as multidões. E que, na verdade, não é mais a mensagem do evangelho. E essa mensagem está, muitas vezes, formando até os crentes que estão dentro das nossas igrejas. Porque hoje, você não é mais o pastor da sua igreja. Eles ouvem todo mundo. Os bons e os maus, entendeu? O que você acha disso, Sainão? Não, olha, eu acho que a gente tem um ambiente diversificado. Eu acho que, em grande parte, o cristianismo no mundo ocidental está adoecido. E adoecido, talvez, até em função das bênçãos e das coisas boas, como a liberdade, uma série de elementos que a gente tem. E quando a gente olha a América do Norte, América Latina, Brasil, Europa, a gente percebe que o pessoal acha que, se eles forem uma vez numa reunião religiosa, eles estão fazendo um grande favor a Deus. E existe, sim, um enfraquecimento da fé, aliado, muitas vezes, a uma religiosidade também problemática. E até mesmo, vamos dizer, nada saudável em certo ambiente. Mas, no meio dessa situação, a gente tem... Existe a oportunidade de pregar, sem dúvida. Não, mas tem gente séria, tem gente que ama a Deus. E eu tenho tido a oportunidade, Vileira, de viajar e conhecer 63 países. Olha, rapaz, eu vou falar a verdade para você. Em alguns lugares eu chorei, viu, de ver como essas pessoas... Não, como as pessoas amam a Deus, como as pessoas estão dispostas a qualquer coisa por causa da fé. Eu vi isso na Ásia, em alguns lugares da África. Também vi aqui na realidade brasileira, não é só problema. Mas, assim, e apesar do pessoal chorar muito, nunca o evangelho cresceu tanto como nas últimas décadas no mundo. Impressionante. E até em países... Irã, por exemplo, tem um avivamento extraordinário. No Irã. No Irã. No Irã. Agora, recentemente, eu vi uma notícia, acho que foi de portas abertas, de um pastor que tinha ficado... Foi preso quatro vezes. Ia ser condenado à morte. Condenado à morte, recebeu chibatadas, entendeu? E... Não, esse tinha sido libertado pela... Sim. E aí ficou... Foi expulso por dois anos, porque ele se converteu do islamismo para o cristianismo e, na lei da sharia, isso é pena de morte. É, mas tem coisas extraordinárias acontecendo, porque é como aqui, né? Aqui você tem um problema. Essas igrejas estão frágeis. Elas estão com problemas de ortodoxia, de doutrina e estão com problema de prática. Estão desanimadas, mas a mensagem vem dizendo, olha, Deus está no controle das coisas e vocês precisam ficar firmes na fé. Então, de fato, é muito extraordinário o que a gente tem. Não, isso aqui, por exemplo, que a gente tem a internet, é um... É uma coisa inimaginável para calar. Extraordinário. Extraordinário. Alcançar pessoas que você nem imagina. Eu posto um vídeo hoje e amanhã tem 150 mil pessoas que viram. Tem gente de dinheiro no Uber. O Uber em Londres e ele está escutando uma pregação. Então, isso é, inclusive, uma das maneiras. Porque eu sempre perguntava para Deus, como é que o mundo inteiro vai ser evangelizado para que o senhor venha? Não tem missionário suficiente para isso tudo. Agora está claro. É, impressionante. Então, eu creio que nós estamos vivendo num tempo onde, assim como na época dos romanos, o cristianismo teve a possibilidade de expandir por três detalhes. Pela Pax Romana, que permitia aos romanos, eles guardavam as estradas, elas eram seguras se você viajasse pelas principais. A segunda questão é a questão da língua. A helinização do mundo. Quando os gregos dominaram o mundo, eles fizeram com que as nações que eles dominavam aprendessem a língua grega. Então, se fosse evangelizar o mundo com o hebraico, você não falava para ninguém. Aí estava difícil, né? E a terceira coisa eram as estradas, que eram feitas. Então, por exemplo, a Bíblia que eles levavam, primeiro eles começaram a usar a Septuaginta, que era uma versão, vamos dizer, judaica, né? Que acabou até sendo rejeitada depois. Mas o Novo Testamento foi todo escrito em grego. E no grego simples. E no grego coine, que é o grego simples, para que todo mundo pudesse. Aliás, eu me lembro quando eu estava fazendo exegeses de grego, um dia eu peguei um erro de grego do Pedro. Eu falei, Carlos Alvaldo, está errado isso aqui. Ele falou, mas é lógico, ele era um pescador. Você quer que ele tenha um grego culto? Não tem, ele é um camarada simples. Mas você vê a influência do grego. Pedro, um pescador, lá na Galileia, falava grego. O grego era o inglês na época. Imagina, acho que muito mais, porque hoje tem muita gente que não fala inglês. Sim, isso é um caso a parte do nosso querido país. É verdade. Mas seria como se o inglês tivesse conseguido chegar até mais... Então, assim, mas isso foi maravilhoso, porque as pessoas iam e elas tinham uma carta para levar, um documento, aquilo que elas recebiam para compartilhar por causa dessa língua que se tornou uma língua universal. Agora... Música Música Música